Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje aqui é sábado, dia 26 de agosto, e eu vou sair com uma amiga minha, que chegou aqui no Japão. Vou levar ela pra conhecer as lojas e as redondezas aqui de onde a gente mora. Não repara essa cara inchada não, que eu acabei de acordar, gente. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o dia lá fora. Hoje eu não vou usar chapéu, porque a gente vai de ônibus, né? Vamos de ônibus até a estação. E aí eu vou gravar um pouquinho lá, né? Porque ela tem vergonha e tem gente que não gosta, né, de ser gravados. Então eu vou ver se eu coloco pelo menos uma fotinha aí dela pra vocês verem, tá bom? E é isso, gente. Eu vou mostrar lá fora como é que tá o dia maravilhoso. E vocês aí fiquem com Deus e acompanhem o vídeo aí, tá bom? Um beijo. Fiquem com o vídeo aí, gente. Olha esse dia, gente. O sol tá de rachar, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar no buraco aqui a câmera. Olha que dia maravilhoso. Olha o tanto de arroz. Tá bem quente hoje, hein? E é isso, gente. E é isso, meus amores. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá, né, do nosso passeio. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar seu like. Comenta aí nos comentários, né, o que você achou do nosso passeio, tá bom? Um beijo pra vocês e até. E eu vou assim, gente, pra cidade. Uma calça básica, uma camiseta básica também. E é isso, porque tá muito calor aqui, meu Deus. Eu gosto de ficar assim, mais fresca. Voltei aqui pra me colocar essa luva, ó. Pra não tá pegando sol nos braços, porque tá demais, gente. Tá demais. Muito quente. Então, eu vou assim. Tenho vergonha, não. Aí, eu tô levando também, ó. Um guarda-sol, que é... Tem contra-raios UV, né? Eu posso andar com ele no sol normalmente. E um protetor solar, que eu não fico sem. Eu comprei outro, esse aqui é outro já. Então, eu vou colocar essa luva aqui, ó. Tentei pôr o dedinho aqui, ó. Eu vou andar brega, mas eu não vou me queimar no sol. Ai, meu Deus. Não quero me queimar no sol. Porque tá muito quente. Fico com dó dessas pessoas que trabalham de Gemba. Tá lotado, né? Aqui tem uma padaria. Gostosinho o pão daí, só que é um pouquinho caro. É francês. É. Uma baguete. Pão francês. Quase não vejo pão francês aqui. Difícil, né? Tá bem quente. Bonita. São. E se vê, porque é gostoso. É verdade. Porque não são gostosos, né? Aham. Você vira ali. Subiu aquela escada, você vem pra direita. Aí vira a direita novamente. Gostoso, né? Se não tá passando carro, você vai. É verdade. Aqui não, eles param. Em todo tipo de farol, eles param. Se tiver... Sem gente, eles não atravessam. É porque se um carro bate em você, aí é prejuízo da pessoa que bateu. Aí a pessoa vai presa. E aí, aqui também, na hora de renovar a carta, é bem rigoroso. É, meu irmão falou isso pra ela também. Mãe. Ih, meus médicos, é lá nós. É bem rigoroso que eu... As leis do Japão é rigorosa. O sol tá de rachar hoje. A minha amiga Ariane. Olha que legal, gente. Que bonita essas madeirinhas. A decoração que tá aqui, igual do ano passado. Lindo, né? Uau, flor! Que lindo! Tô, tô. Bonito, né? Sim, peraí que eu já vou aí. Vou tirar pra vocês. Como que 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 eu ia fazendo? É, eu tiro o print da foto. Uau, que legal! Aí, quando você grava, dá pra você printar a foto. Para o vídeo da foto. Entendi. Do jeito que você faz, cara. Tira a mata Toda uma preparação A cabaneta é forte A cabaneta é forte Escolha Mãe, não é? Vão para o dia Faz o dia Vão para o dia Mara, você está fazendo Vão para fazer Não é? Não é? Não é? Não é? Mãe não é? Tudo bem? Folha Olha aqui. Começou a roupa de inverno aqui, olha. Tá na promoção as roupas aqui de inverno. Começou já algumas blusas de inverno aqui na Uniqlo. Olha. Esse aqui é a parte feminina. Grossa essa blusa, hein? Tá barato, R$ 6.990. Barato assim, né? Mais ou menos. Moletom. R$ 2.990. A calça aqui. Calça de moletom. Também R$ 2.990. R$ 2.990. O que tá achando da loja? Legal. Legal, né? Aqui é a perdição da mulherada. Vamos lá na G.U.? Vou te mostrar a G.U. agora. Aham. Legal, né? Bonitas roupas aqui, né? Tem de criança também, olha. Chegamos na G.U. ARIANE. Daqui, né? Aqui é bem mais barato. Só que é mais barato. Só que algumas coisas é... Acho que eu gostei, mas tá soltando aqui. Ah, nesse caso. Sobretudo. Eu posso ter isso. E é bastante. Bonita, né? Ah, eu adoro a G.U. Começou as roupas de inverno. De outono, né? Deixa eu ir pra lá. Picles. Você gosta de picles? Gosto. Eu não gosto de picles. Nem no sanduí? Eu tiro tudo. Tanto chocolate, né? Olha, balas. Ah, eu comprei um negócio desse que vem um sacão assim, ó. Conhece, conhece. Não, conhece, conhece, conhece. Sortido. É. Um sacão, não é um coxico. Lá no coxico tem muita coisa gostosa, né? Tem. Deixa eu ver. Esse é com repetido, então? Aham. Tem verdurinhas. Você manda esse vídeo também que você tá filmando? Aham. Eu mando. É comércio local, né? Aham. Aham. Tá? Aham. Aham. Okay. Fica aí, fica aí, olhando as coisas Muito bonito Bonito, né? Que lindo Sim, sim Vamos comer no saizeria É aqui Olha o cardápio O franguinho, muito bom Obrigado 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 Aqui você escreve o código Tipo aqui, ó Esse é um código dessa salada Entendi Aí você escreve esse código aqui E aqui a quantidade E aí Aqui depois ele deixa a notinha de quanto O total de quanto foi Entendi Aí quando você escrever o seu pedido nessa folhinha Aí você aperta o botão aqui E aí ela vem e pega o pedido e confere se tá certo Aí aqui tem, olha Colherzinha Tem faca Tá bom Tá bom E aí tem a bebida também separada E azeite E os condimentos ficam ali na outra mesa E a canetinha pra escrever Escreve o seu Vou escrever E aí eu vejo Como que é Tá bom Eu gosto de ver os outros fazendo E aí eu faço Tá bom Igual Aqui Fica a cadeirinha pra neném Olha que bonitinho Uma coisa diferente que eu achei de mim É com uma carrega Sim E aqui fica os condimentos A pimenta Essa pimenta que é muito boa Aí você pega e põe na mesa Põe na mesa Aí você depois traz Aqui tem o azeite Olha Palitinho de dente Racha Lencinho úmido Você vai comer de palilheta? Não Eu vou pegar de faca mesmo E esse aqui é pra colocar saladinha Colocar o que? É Porção de salada Eu vou levar um desse aqui Não O seu já vai vir no prato Pra comer franguinho Colocar os ovos Olha Pimenta De Colocos Pimenta do reino Sal E pimenta de líquido Eu gosto Dessa Gostoso Gostoso, né? Esse aqui eu não gosto Não Não Gostoso 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 Eu vou levar um Azeite Amarrei o cabelo Pra não comer cabelo Agora sim, a mesa tá completa O seu já deve ter esfriado Que delícia o seu menino Pãozinho A planta melão Não é doce Não é doce? Não É molinho Parece um ketchup É? Gostou? É Gostosinho, né? O meu eu já joguei aqui Ai, sim É Esse é o caputinho Estamos aqui no mercado Ainda na estação Vamos comer E viemos no mercado Procurar a Ariana Leite Vamos atrás do leite Olha aqui Vamos atrás do leite Olha, dá pra filmar de boa Tem muita gente Hoje tem muita gente Vem, vamos atrás do leite Aqui, lixo Vamos tomar Tomar esse aqui, ó Esse Tem leite de amêndoa E também É bom Ó, gente A gente já veio É caro, hein? É caro, mas que é bom, né? A mulher repondo ali, ó A mulher repondo a mercadoria Ah, esse aqui Ah, esse aqui Ah, esse aqui Mas ele perdeu Então ele perdeu Então ele perdeu O que? O que? Perdeu Aham 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 Vamos lá.